Eu não aguento essa história de dizer que o ser humano evoluiu. Pra mim, eu não concordo com isso, com essa coisa da evolução da espécie. Qual foi a evolução da espécie? Se você pegar desde o homem neandertal até o cara que trabalha aqui na porta do meu prédio, até houve uma evolução. Mas foi sutil, foi singela, com certeza. Porque eu acho que qual foi a grande invenção da humanidade? Foi o dinheiro. Com dinheiro, você consegue ver uma diferença, que é o quê? Que é tacando um terno caro na pessoa. Que é botando uma roupa cara, um perfume caro, um sapato de couro importado, geralmente importado. Aí você começa a ver uma evolução. Se você pegar o ser humano nu, cru mesmo, puro, sem nada, tacar na Amazônia ou tacar na praça qualquer aqui do Rio, é a mesma coisa, você não vê diferença nenhuma. Botar lado a lado mesmo com o macaco é a mesma coisa. Se você, por exemplo, pôr lá na praia, não digo agora aqui Leblon, Ipanema, né? Pegar uma Copacabana, lembra? Você pegar ali, você gradiar aquela praia inteira, aquilo vira um zoológico maravilhoso com as mais variadas espécies. Que aí o pessoal que tá lá na Inglaterra, lá na próxima, meio pro Rio de Janeiro, tem uma coisa pra fazer, um ponto turístico. Passeia na orla sem correr o risco e ser atacado pelo animal. Passeia, só passeia e vai embora.